E olha só, a gente já começa de verdade falando sobre conquista Potiguar no Mundial Paralímpico de Atletismo. A disputa tá rolando em Paris, onde acontecem as Paralimpíadas no ano que vem. A Potiguar Thalita Simplício venceu a prova dos 400 metros para cegos, junto com o guia Felipe Veloso. Essa é a segunda vez que a Thalita vence essa prova e com isso a atleta se torna bicampeã mundial. A Potiguar fez o tempo de pouco mais de 56 segundos. A Thalita ainda vai disputar outras provas nesse Mundial. A gente já tá de olho aqui na expectativa, mas feliz demais com mais essa conquista da Potiguar, né? Muito feliz, né, Vanessa? Que conquista, uma medalha de ouro aí, super merecida pra Thalita, que é muito talentosa. E a gente, como Potiguar, fica muito feliz com a conterrânea nossa, tendo uma premiação tão grande no mundo do esporte. Duas conquistas já, olha, tá de parabéns e a gente já tá de olho. Qualquer novidade de mais provas a gente traz aqui no Arena, né? Com certeza. Tem outros potiguares também na disputa, a gente tá aqui na torcida, tá bom?